Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, né? Que a gente não faz pra correr atrás de um conteúdo, né gente? Estou até aqui andando de cavalo, ó. Coisa mais difícil pra mim. Gente, olha só o que aconteceu. Vocês não acreditam. Deixa eu chegar aqui mais perto. Até eu tô andando de cavalo hoje, olha. Que doideira. Olha aí, olha isso. A vaca agarrou o chifre no pescoço da outra, gente. Olha que doideira. Vai ali, vai. Ai, cavalo. Cuidado, não cai de ser. Espera. Olha, gente. Olha. Como que foi isso, gente? Não dá pra entender. Olha aí. Que loucura. Deixa eu virar aqui. Olha lá, gente. Não dá pra ver direito. Eu tô com medo de chegar lá pertazinho pra cima. Desse jeito ainda. Vai. Devagar. Gente, olha. Olha. Que doideira. Ai. Não sei como que vai tirar. Deixa eu ir embora. Olha. O esposo foi lá tentar trazer elas pra mangueira. Pra ver o que faz com aquelas vacas. Como que vai tirar a outra do pescoço. Do chifre da outra, né? Eu nem sei quem que é aquilo. Que doideira. Se não dá pra trazer pra cá, vai ter que tirar lá mesmo. Não sei que jeito. Ainda bem que tá perto. Olha. Olha. Se soltaram. Que bom. Deu certo. Olha lá. Elas mesmas se soltaram. Que bom. Menos mal, né, gente? Eu tenho tanto medo de mexer com esses bichos. Olha. 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 São vacas leiteiras, mas, né? Sempre dá um trabalhinho, né, gente? O que aquela vaca tinha que enfiar o pescoço no chifre da outra, gente do céu? O que é aquilo? Então, gente, isso foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa doideira que nós vimos aqui no pasto, né? Muito doido. Então, é isso. Tchau. A vaca se trelou no pescoço da outra, ó, sozinha. Tá agarrada aí, ó. E não torta, não, ó. Foi brigada, trelou, roucou o pescoço do tipo da outra, tá agarrada aí, ó. Parece que ficou entrelado, se moída. Loucura. É só vendo um vídeo pra acreditar. Pra gente falar, acho que é mentira. Olha aí. Duas vacas se trelou na briga aí, encarrou o chifre da outra. Não consegue deixar o pescoço da outra. Tá com medo de cair do cavalo. O cavalo dá uma carreira e cai pro chão. Tá pegando ali, ó. Bate o cavalo. O cavalo tá dominando você. Cai nada. Trava as pernas em cima desse cavalo. O cavalo tá indo pra andar. O jeitinho de subir, velho. Vira um pé e...